Sou tão infeliz Mas vejo que é pura realidade Agora você deve estar voltando E como eu tão louca de saudade Quem é que te cobre de beijos? Sou eu, sou eu, sou eu Quem satisfaz seus desejos? Sou eu, sou eu, sou eu Quem te dá tanta ternura? Sou eu, sou eu, sou eu Quem te leva à loucura? Sou eu, sou eu, sou eu Volte logo então, minha querida Pra juntos alegrarmos nosso lar Vamos repazer a nossa vida E nunca mais deixarmos de amar Livre logo desse companheiro Que tenho em minha cabeceira Nem que eu enfrente o mundo inteiro Terei você comigo a vida inteira Quem é que te cobre de beijos? Sou eu, sou eu, sou eu Quem satisfaz seus desejos? Sou eu, sou eu, sou eu Quem te dá tanta ternura? Sou eu, sou eu, sou eu Quem te leva à loucura? Sou eu, sou eu, sou eu Quem te leva à loucura? Sou eu, sou eu, sou eu A CIDADE NO BRASIL